Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda, esse é o meu canal Livros e Afins e hoje eu tô aqui pra poder fazer uma resenha dupla do livro e do filme Emma, da Jane Austen. Emma vai contar a história da Emma Woodhouse, que é uma menina de 21 anos, super rica, que mora sozinha com o pai, que é o Sr. Woodhouse, que também já é um senhor de idade. A Emma foi praticamente criada pela governanta, que é a Srta. Taylor, e o livro se inicia com a Srta. Taylor já se casando com o Sr. Walston, que é um homem bom lá da cidade, que era viúvo. Então, na cabeça da Emma, foi ela que juntou os dois. A irmã da Emma, que é a Isabel, ela se casou quando a Emma ainda era um pouco mais nova, com o Sr. John Knightley, que é o irmão mais novo do Sr. Knightley, que é um amigo da família Livizinho, de 37 anos, que é super amigo da Emma. Bom, o que me fez gostar da Emma foi que ela é a primeira mocinha de Jane Austen que eu vi que não quer se casar. Na cabeça dela, ela vai ficar com o pai dela, cuidando do pai dela. E mesmo quando ela pensa que tá apaixonada durante o livro, ela não muda de ideia, ela não quer casar, gente. E eu achei isso muito legal, porque a primeira mocinha de Jane Austen que não quer casar. Então, eu achei isso muito legal. Porém, o motivo eu achei estranho, porque assim, todo mundo fala, ah, porque ela é rica, então ela não percebeu se casar. Só que, gente, eu já tinha lido outro livro da Jane Austen, e em todos os livros, as mocinhas não podiam ficar com a fortuna do pai. Sempre tinha que passar pra algum homem da família. E nesse caso, ninguém falou nisso aqui nesse livro. Eu achei esquisito, sabe? Porque se todas as meninas não podiam passar pra ela as heranças, então ela não ia estar rica. Quando o pai dela morresse, ia passar pra outra pessoa, algum cara, não ia? Ou não, eu tô ficando maluca. Enfim, isso me deixou um pouco cafifada com o livro. Então, me diga você, se você já leu, deixa nos comentários o que você acha. Se você pegou alguma coisa aqui no livro que eu não prestei atenção. Nessa história, ela vai se focar nos acontecimentos daquela cidade pequena e nas aventuras da própria Emma. Você tem que pôr na sua cabeça que a Emma é uma menina casamenteira. Ela acha que tem que casar todo mundo. Ela não pode casar. Ela não quer casar, mas ela quer casar todo mundo. Então, no começo do livro, como ela já casou a senhorita Taylor, ela quer continuar casando o pessoal. E aí que ela já conhece a Harriet, ou senhorita Smith. E ela vê nessa menina, como ela é muito bonita, ela pensa, vou arrumar um casamento pra ela, um bom homem pra ela. Porque essa menina, tudo indica que é uma ófã, que mora ali com a senhora Godard, que ela, tipo, que administra, tipo, a escola das meninas. Eu não sei explicar direito, mas ela mora ali, tipo, em uma pensão meio de favor, assim. Então, não tem nada que diga, olha, sou de boa família, casem comigo. Então, uma vez, eu tenho que arrumar um bom casamento pra essa menina, ela precisa disso. Porém, logo no início a gente vê que a Harriet já conheceu um cara, ela conheceu o senhor Martin. E ele é, tipo, um fazendeiro, que tá começando a ganhar o dinheiro dele agora. Então, a gente tudo indica que eles já estão se gostando ali, tanto ela gostando dele, como ele gostando dela. Só que aí, a Emma vê e acha aquilo ridículo. Então, ela começa a atrapalhar o provável casamento que aconteceu ali, porque ela quer casar a Harriet com o senhor Elton. E começamos os problemas com a Emma, porque ela põe na cabeça que quer casar ela com o senhor Elton. Então, ela começa a destruir a reputação do senhor Martin. E ela começa a criar suposições infundadas de que o senhor Elton quer ficar com a Harriet e tudo mais. E começa a falar mal do senhor Martin, sem nem menos conhecê-lo. E isso começou a me estressar muito. Vou ler pra vocês a página 19. Essa parte é um trecho da conversa que a Harriet tá tendo com a Emma, logo depois de ter encontrado com o senhor Martin. E, tipo, ela viu ele de longe, eles nem conversaram, sabe? Aí, ela tá falando pra Emma, que curioso, temos encontrado ele, bem, senhor Elton de House. O que achou dele? Achou muito comum? Daí, a Emma fala pra ela. Ele é bem simples, sem dúvida. Notavelmente simples. Mas isso não é nada comparado à total falta de cavalheirismo. Não tenho direito de esperar muito, e não espero muito. Mas não imaginava que ele fosse tão grosseiro, tão sem porte. Eu imaginava, devo confessar, que estivesse um pouco abaixo de um cavalheiro. Com certeza, disse Harriet. Em uma voz mortificada. Ele não é tão refinado quanto um verdadeiro cavalheiro. Emma. Acredito, Harriet, que desde que você começou sua amizade conosco, tenha estado com tanta frequência na companhia de cavalheiros de verdade, que deve ter se impressionado com a diferença entre eles e senhor Martin. Em Hertford, você viu vários homens bem educados e bem nascidos? Eu ficaria surpresa se, depois de vê-los, você pudesse ficar na companhia do senhor Martin, sem perceber o quanto ele é inferior. E se perguntar como pôde um dia achá-lo um homem agradável. Não começou a sentir isso ainda? Não está impressionada? Tenho certeza de que deve estar chocada com seu olhar desajeitado, suas maneiras grosseiras e a voz tão rude que podia vir de longe. Sem dúvida, ele não é como o senhor Knightley. Não tem um arrefinado nem a maneira de andar do senhor Knightley. Veja a diferença com bastante clareza. Mas senhor Knightley é um cavalheiro tão refinado... Ela está falando para Emma. A aparência do senhor Knightley é tão superior que não é justo comparar senhor Martin com ele. Você não verá um em mil com a palavra cavalheiro tão claramente escrita na aparência como senhor Knightley. Mas ele não é o único cavalheiro com quem você tem tido contato. O que acha do senhor Elston? E senhor Elton, compare o senhor Martin com qualquer um deles. Compare-se a maneira de se comportar de andar, de falar, de silenciar. Você deve ver a diferença. Essa aqui é só um trecho em que a Emma está falando do senhor Martin para a Harriet. Esse é só um trecho. Para você ver como ela age e fala das pessoas. Daí a gente vai começar a conhecer o senhor Elton. E a gente vê que ele não é nada demais. Ele é tipo um pastorzinho dessa idade. Tipo, é amado ali pela sociedade. Porque ele é, né gente? Ele é um pastor. Então ele é bom em caminhado sempre que ele ganha bem e tudo mais. E ele meio que puxa saco da Emma e da família dela. Então por isso que ela gosta bastante dele. Então tipo, ela encasqueta que quer casar ele com a Harriet. E a gente já percebe assim, logo do início, que ele não gosta da Harriet. Ele gosta da Emma. Mas ela continua forçando para que a Harriet fique iludida. Nossa, é muito estressante, cara. E mesmo que o senhor Martin-Nightley tenha tentado abrir os olhos da Emma e falar para ela. Olha, Emma, não é bem assim, tá? Ele não está interessado, não sei o que, não sei o que lá. Você não vai conseguir fazer os dois casar. Ela ignora completamente até porque ele não sabe do que está falando. Ele não viu do jeito que ela viu. Não sei o que, não sei o que lá. Então tipo, ai cara, ela ignora completamente tudo o que ele diz. Isso acontece várias vezes no livro, em várias ocasiões. Tipo, ela põe que ela está certa, ela continua naquilo. Ela não pensa, não vê, não percebe. Ela continua naquilo. Tipo, ela parece que é burra porque ela não presta atenção no resto. Ela acha que está certa, ela mantém aquilo até o final. Por mais que ela esteja errada. E cara, isso me irritou muito. E quem vai estar de volta à cidade? A senhorita Jane Fairfax. Que é tipo a neta e sobrinha da senhora Bates e da senhorita Bates. A senhora Bates é uma velhinha amiga do senhor Woodhouse. A senhorita Bates é a filha dela, que não se casou. E que é tipo, mais pobre porque ela não tem dinheiro, não tem marido e blá blá blá. E eis que a senhorita Bates, ela é conhecida por falar mais que a boca. Então ela é muito faladeira. Ela quer mais falar, desembexas que não param nunca mais. E inclusive a Emma não suporta estar perto dela. Então ela acha ela extremamente chata por causa disso. E a Ellen também acha a senhora Bates muito chata, porque ela fica puxando o saco da Jane Fairfax. E a Emma odeia a Jane Fairfax. Sendo que ela não fez nada. Ela tem raiva dela porque ela é tímida, mas contida. E porque ela é talentosa, ela é bonita. Ela é muito boa no piano. Então tipo, parece mais recalque do que realmente porque ela fez alguma coisa, sabe? Sendo que a coitada da Jane, ela é tipo, órfã. Porque ela é filha da outra filha da senhora Bates, que morreu. O pai dela também morreu, então ela é órfã mesmo. E ela foi criada por uma família do amigo do pai dela. Então tipo, ela foi criada bem, mas só porque foi meio que adotada por essa família. E tipo, sabe? A menina não tem nada na vida. E a Emma tem raiva dela. Também vai chegar na cidade o senhor Frank Churchill. Eu não sei falar o nome dele. Que é tipo, o filho do senhor Elston. Que é quem casou com a senhora Tetela no começo do livro, né? E a gente vê que ela fica meio interessada assim nele. Porque a gente sabe que o senhor Elston é doido pra casar os dois. Então a gente vê que ela fala, ah, como ele é rico, né? Então a gente daria certo. Tipo, ela fica o tempo todo lembrando disso, né? Que, ah, ele é rico. E eu sou rico. Todo mundo quer que a gente fique juntos. E blá, blá, blá. Agora vamos falar um pouco dos personagens. Começando pela Emma. Bom, no começo do livro, eu até que não gostei dela por isso. Porque ela não quer casar. Ela é diferente de algumas mocinhas. E às vezes ela até fala algumas coisas que você fala, hum, faz sentido mesmo. Porque ela é um pouco feminista pra aquela época. Então é bem interessante. Só que o comportamento dela no livro é muito interessante. É de uma menina super mimada. E sabe? Ela é muito cabeça dura. Ela é mais de papel à mão. O que é muito, tipo, humano. Eu sei. Ela é a personagem mais humana da Jenny Alton. Só que isso estressa pra cacete. Porque ela é muito teimosa, velho. Então ela faz merda. E ferra com a vida dos outros por capricho. Por capricho. Só porque ela quer. Tipo, não por maldade. Tipo, ah, eu quero ferrar com a sua vida. Mas ela pensa, tô fazendo super coisas certas. Mas não tá só se metendo na vida dos outros. E dando piteco numa coisa que não era pra você fazer. Então, cara, isso estressa muito a leitura. E o Sr. Ignatius ficava o tempo todo querendo abrir os olhos da Emma. Falando pra ela, olha Emma. Não faz isso. Olha Emma, faz aquilo. Tipo, ele não tava mostrando pra ela que ela tava errada. Mas ela simplesmente ignorava ele. Porque, ah, você tá querendo pegar no meu pé e tal. Só que não é, cara. Você tá querendo abrir seus olhos, cara. Pelo amor de Deus. E, cara, ela só fazia o que queria. E ela ficava o tempo todo lembrando que, ah, eu sou rica. E então, fulano tem que gostar de mim porque eu sou rica. Ah, porque fulano tem que se pôr no lugar dele porque eu sou o melhor. E blá, blá, blá. Ela ficava lembrando o tempo inteiro, tipo, as casas, sabe? Tipo, ah, que a família é o novo rico porque ele trabalhou pra ficar rico. E eu sou rica de berço. E, tipo, coisas assim, sabe? Que ela ficava lembrando. E isso me irritava muito. Sem contar que, pelo subjeto dela, era quase que a ruim da vida de outra pessoa. E isso me deixou estressada. Tem a Harriet, que é a amiga da Emma, né? Que ela conhece lá. Que ela é bem fofa. Só que ela é muito tola. Ela aceita tudo que a Emma diz como verdade absoluta. Muito alienada. Então, tipo, tudo que ela diz, ela aceita. E acaba sendo o tempo inteiro manipulada pela Emma. Tem o senhor, o Walt Ross, que é o pai da Emma. Que ele é muito engraçado. Mas ele é bocó porque ele fica mimando essa menina chata. E ela fica muito chata. Ela é muito estressante. E ele fica mimando ela o tempo inteiro. E aí, ah, não, minha filha é bebeita, blá, 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 isso me irrita. Mas eu vou ter feito ele engraçado. Porque ele não pode comer nada. E aí, ele não deixa ninguém comer. Ele acha o tempo todo que tudo vai deixar todo mundo doente. Que vai deixar ele doente e tudo mais. E isso acaba sendo engraçado no livro. A senhorita Jennifer's Facts, eu gostei bastante dela. Durante a história, ela era uma personagem bem interessante. A senhorita Taylor, ou no caso, a senhora Wellstone. Ela era muito legal, assim. Eu gostei dela. Apesar de ficar mimando muito a Emma. Todo mundo mima a Emma. Até porque a Emma é riquinha, não é mesmo? Eu gostei do personagem do Frank Church. Eu achei que ele, sei lá, ele não me convenceu. Então, o tempo inteiro, eu ficava com o pé atrás com ele. Parecia que o tempo inteiro, ele ia pisar na bola. Sei lá, eu não gostei desse personagem, não. Ai, tem o Sr. Knightley, que realmente... Agora entendi, porque todo mundo fala que eu amo ela, mocinha da Jenny Olsen. Porque ele é maravilhoso, eu amei ele. Eu quero o Sr. Knightley pra mim! Ele é maravilhoso. Ele se importa tanto com a Emma, que ele fica o tempo inteiro abrindo os olhos da Emma. Mas ela não enxerga. Ela simplesmente ignora. Isso me estressou muito. Mas ele é maravilhoso, gente. Ele é maravilhoso, eu amei ele. Só o final que me incomodou muito, porque a Jenny Olsen costuma ter uns finais meio Deus ex-máquina. Então fica super... What? E o final que ela deu pra Harriet, meu Deus, eu não gostei nem um pouco. Foi tanta falta de consideração com a Harriet, que eu não consegui mais ver aquelas amizades. Eu não consegui, na verdade, ver aquela amizade com bons olhos. Porque pra mim, foi sempre ruim pra Harriet. Gente, e é bom porque a Emma, ela meio que explica, ela fala assim... Nossa, minha amizade com a Harriet já deve ter sido horrível por causa disso, aquilo e aquilo outro. Realmente, a amizade da... A amizade com a Emma é horrível, gente. Eu não quero ter um amigo com a Emma. Nem aqui, nem na China. Inclusive, eu vi no comentário do filme, a menina falando... Quem não quer ter um amigo com a Emma? E eu fiquei... Eu? Tipo, eu não quero ter um amigo com a Emma. A não ser que seja pra mim levantar e dar três tapas na cara dela e mandar ela acordar pra vida. Né, querida? Vamos lá. Vamos acordar pra vida. Porque não dá pra ser feito, não. E ainda assim, eu dei quase três por livro porque eu gostei muito do Sr. Knightley. E eu gostei dessa personagem. Ela, tipo... Eu queria odiar ela, mas eu consegui odiar ela porque ela tem uma personalidade muito forte, diferente das mocinhas. Então você fica naquela sensação. Mas eu entendo completamente que eu odeio a Emma porque é muito fácil odiar a Emma. É muito fácil odiar vários personagens aqui. E é difícil até gostar desse personagem aqui. Então... Eu entendo. Mas eu também não consigo odiar ela porque ela é um personagem muito à frente, sabe? Ela é muito diferente, sabe? Então eu gostei bastante de algumas coisas, de outras e blá, blá, blá. Agora vamos falar um pouquinho sobre o filme de 96. Eu gostei. Eu achei uma boa adaptação. Ela é bem fiel ao livro. Mudou um pouquinho as coisas. Eu gostei mais do final do filme do que do livro, inclusive. Fez mais sentido. Porém, o filme é arrastado tanto quanto o livro. O livro, ele é arrastado, tá, gente? Foi um livro que eu demorei um pouco pra ler. E todo mundo que fala que demorou um pouco pra ler, eu entendo. Porque, sabe, é um livro um pouco mais arrastado. Tudo da Jenny Olsen é o que eu mais demorei pra ler. Acho que demorei mais pra ler esse do que o do Razão e Sensibilidade. Só que, no caso, no Razão e Sensibilidade, eu dormi. E nesse aqui não. Então, enfim, fica aí no mesmo parâmetro, mais ou menos. Mas eu gostei, acho que, um pouco mais desse. Porque essa aqui eu amei o Sr. Knightley. E eu não gostei de nenhum dos mocinhos do Razão e Sensibilidade. Achei todos uns porres. Na verdade, eu gostei do Sr. Brandon. Brandon? Não lembro exatamente agora. Mas eu gostei dele. Mas, sei lá, ele não é exatamente o mocinho que eu falava. Meu Deus, que mocinho maravilhoso. Então, o Sr. Knightley ganhou ainda. Então, por isso que eu acabei dando quatro e Sensibilidade. O Razão e Sensibilidade. Sobre o filme. Eu não gostei do Ian McGregor fazer o Frank Churchill. Porque, como eu disse, eu não gostei do personagem dele. Mas, o Ian McGregor tão maravilhoso que foi um coleiro pros meus olhos. Eu amo aquele homem. Maravilhoso. Eu gosto da Toni Collette, mas eu também não gostei dela como Harriet. Porque eu achei ela muito velha pra fazer a Harriet. E eu imaginei a Harriet, uma menina bem novinha. Até porque ela é muito fácil de você influenciar. Então, eu pensei que ela era uma menina de 18 anos, novinha. E, tipo, meio a Catherine Moller, do Abadid Notting, que é super novinha. Eu imaginei a Harriet mais ou menos parecida com ela. Então, eu achei que a Toni Collette, apesar de ser bonita e tudo mais. Mas, ela não combinou muito com a personagem, porque eu achei que ela era... Ela aparentava, pelo menos, ser mais velha do que a personagem realmente é no livro. Se não me engano, realmente tem 18 ou alguma coisa assim. Achei a Jennifer Fax muito gata, gente. Ela é perfeita. Tipo, até uma vez maravilhosa. Super sexy, assim. Eu fiquei, gente, arrasou essa mulher. Arrasou. É, tipo, uma Jennifer Fax melhorada ainda. Porque eu imaginava a Jennifer Fax bonitona e tudo mais. Mas, a atriz que fez a Jennifer Fax melhor ainda, viu? Arrasou. A Senhora Elton. A Senhora Elton é igualzinho, eu imaginava. Então, eu achei isso muito divertido, gente. Eu não sei se eu gostei muito da Gwyneth Peltro, como o Emma. Não sei. Eu fiquei mesmo assim, sabe? Mais ou menos. Eu não amei ela como o Emma, mas eu não adiei. Fiquei mais indiferente, assim. E o Sr. Knight, eu gostei bastante dele. Eu acho que ele conseguiu passar um Sr. Knight, ele é fofo. Apesar de achar que ele ficou um pouquinho apagado na história. Eu queria que tivesse mais um pequeno livro. Mas eu gostei bastante. Eu sei que todo mundo fala que Emma, a série da BBC, é muito melhor. Eu vou assistir. Tanto Emma, como Razorcibilidade, quanto Orgulho e Preconceito. As adaptações da BBC, eu vou assistir. Mas eu acho que eu vou deixar pra assistir, tipo, fazer uma maratona. Assistir todas e fazer um vídeo só pra séries da Jenny Austin. Daí eu posso falar um pouquinho até comparar um pouco com os livros. Belezinha? Mas, enfim. Eu vou falar só do filme hoje. Inclusive, eu também assisti o filme das Patricinhas de Beverly Hills. Eu me toquei sobre todas as referências. Foi super fofinho. As Patricinhas de Beverly Hills é um reconto do Emma. E, tipo, ele que bebeu da fonte da Jenny Austin. Não foi ao contrário. Então, quando as pessoas ficam ocupando Emma com as Patricinhas de Beverly Hills. Como se... Porque o filme chegou depois. Porque o filme é de 96, a Patricinha de Beverly Hills. Eu acho que é de 95. Alguma coisa assim. Então, não é porque foi lançado o filme do Emma depois. Que a história do Emma copiou as Patricinhas de Beverly Hills, tá bom? Então, eu não entendi muito bem quando eu vi os comentários do filmô. Assim, eu achei mais estranho. Mas, enfim. É fofo. Eu acho que eu gostei mais do Patricinha de Beverly Hills. Do que do próprio filme da Emma. Mas, eu gosto bastante da história. Parece uma super novela, sabe? Você fica acompanhando os personagens. É uma novela. É uma novela de costumes. Então, acaba sendo bacana. Mas, assim. Eu gostei muito. Mas, a Emma me incomodou muito na história. Tinha que parar a leitura pra xingar ela. Sabe? Vocês não são. Então, ela me incomodou muito, gente. Ela me incomodou. Mas, por ser uma personagem que, apesar de tudo, ela tem as qualidades dela. Eu acabei não odiando ela. Mas, eu fiquei incomodado. Com essa personagem. Mas, eu acabei dando quase certeza. Tanto pro livro. Como pro filme. Vou fazer algumas considerações ainda. Na página 17. Dessa edição da Landmark. Eu notei o machismo daquela época. Tipo, o homem com 24 anos. Ele tá muito novo pra casar. Mas, a mulher que tiver essa idade. Já tá ficando velha. Então, vamos casar logo, né filha? Cara. O machismo dessa época. Era bem irritante. Se eu não me engano. Quem falou isso. Foi a própria Emma. Então, foi uma mulher que disse isso. Eu fiquei um pouco chocada. Na página 34. Eu achei muito interessante. Tanto que eu gostei um pouco mais da Emma por causa disso. Que ela fala que no final. Tipo, os homens preferem as mulheres. Por causa que elas são bonitas. E não porque elas são inteligentes. Então, eu achei isso. Tipo, super verdade. Porque isso é verdade. Então, eu falei. Nossa. Nossa. Na página 46. A Emma mostra o quanto o dinheiro influencia as coisas. Porque, por exemplo. Ela diz que. Ah. Eu sou rica. Então, tudo bem se eu for uma solteirona rica. Eu vou ser, tipo, maravilhosa. Mas, se uma mulher pobre é solteirona. Aí, é zoado. Porque ela tava se referindo a senhorita Bates. Porque ela não se casou. Mas, ela também não quer se casar. Mas, ela não vai ser, tipo, a senhorita Bates. Porque ela é rica. Entendeu? Então, tipo, o dinheiro influencia. E é verdade. Até hoje, influencia. Tipo, você vai ver a Madonna. Você vai falar. Ah, nossa. A Madonna solteirona. Nossa. Não. Não precisa pensar. Porque ela é rica. Mas, se for uma pessoa, tipo. Do seu convívio social. Da sua família. E tem, tipo, 40, 50 anos. E não casou. Nossa. Tadinha. Ficou pra solteirona. Você vai pensar isso. Porque já tá dentro dos costumes das pessoas. Já pensar essas coisas. Eu achei isso muito interessante. Porque também é verdade. Na página 52. Eu dei muita risada. Porque o senhor Kinect lá um fora. Muito legal na Emma. Vou ler pra vocês. A conversa da Emma. Com o senhor Kinectlin. Ela fala pra ele. Como é agradável que a gente pense da mesma maneira a respeito dos nossos sobrinhos e sobrinhas. Quando se trata de homens e mulheres, podemos às vezes ter opiniões diferentes. Mas no que diz respeito a essas crianças, vejo que nunca acordamos. Aí ele responde pra ela. Se você fosse guiada mais pela natureza na sua avaliação dos homens e mulheres, em vez de lidar com eles com a força da fantasia e do capricho, como faz essas crianças, nós poderíamos estar sempre de acordo. Arrasou. Eu dei muita risada nessa parte. Porque ele dá, tipo, um... Vamos cair na real, né, querida? Porque ela realmente fica viajando, gente. Ela cria uma história na cabeça dela. Ela realmente acha que aquilo é verdade. Sabe? É muito maluco. Muito maluco. Na página 105, ela pede que é bom. Ela fica pensando, ah, se eu receber um convite dessa tal família aí, eu não vou porque eles não são tão importantes como a minha família. Então eu vou ter que recusar. Porque essa família é, tipo, de pessoas que trabalhou pra poder ficar rica. Ela não. Ela já é rica de berço, tá, queridos? Então, quando não chega pra ela o convite, ela fica muito puta. Porque ela fica, como não mandaram o convite? Eu devia até poder recusar e tudo mais. E aí, quando eles mandam o convite pra ela, ela aceita e vai. Então foi muito engraçada essa parte. Dei muita risada, gente. Mas enfim, gente. É isso que eu tenho pra falar. Esse vídeo já deve ter ficado enorme, então desculpa. Mas é isso aí. É um livro que me deixou cheio de pensamentos. E eu fiquei estressada. Conversei com a minha mãe. Falei pra ela, não gostei disso. Não gostei por causa disso, daquilo ou outro. E de coisas que eu ia sentindo, né, quando eu ia lendo. E ela falou, mas será que isso daí não foi uma crítica da Jenny Austin, sabe? Vai ver, isso não é porque a Jenny Austin pensava isso. Mas que ela tava criticando as pessoas que pensavam nisso naquela época. Ou até mesmo porque naquela época as pessoas pensavam assim. Então é muito bacana. Muito bacana porque a minha mãe às vezes abria meus próprios olhos, sabe? Então foi muito interessante. É isso aí, gente. Essa foi a resenha do Ema. Espero que você tenha gostado. Deixa nos comentários se você já leu o livro, se você quer ler. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se inscreve no canal se você não for inscrito e quiser acompanhar os próximos vídeos. E comente o que você quiser. Muitos beijos e tchau!